Muito bem, chegamos ao momento mais importante da reunião, temos agora 45 minutos para estudar a Bíblia Abra a sua Bíblia por favor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16 Diz assim o apóstolo São Paulo Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens Que esta palavra abençoe todos os corações, consciência pura diante de Deus e dos homens Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo, eu estou neste altar como embaixador do reino Para proclamar o Evangelho, os mistérios da graça de Deus Para trazer Senhor a memória, aquilo que nos dá esperança Para fundamentarmos a nossa vida sobre o Evangelho, o único Evangelho da graça de Deus O genuíno Evangelho Por isso Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração Para que esta palavra seja semeada e traga frutos com abundância E a igreja do Senhor, diga amém, amém e amém Muito obrigado, bispo amado Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos, meus filhinhos na fé O apóstolo São Paulo faz uma declaração quando ele escreve a seu filho na fé, Timóteo Um jovem pastor E ele diz, olha, eu me esforço Isso é parte da minha chamada Diz Paulo Eu me esforço para ter sempre Uma consciência pura diante de Deus Olha, eu vou lhe dizer uma coisa Esse assunto que nós estamos tratando já duas semanas Sobre consciência É preponderante Para que a nossa vida seja uma vida condigna Então Paulo está dizendo, olha, eu me exercito, eu labuto Eu diligencio Eu tenho uma disciplina férrea Porque eu quero ser diante de Deus e dos homens Um homem Irretocável Alguém Que tem uma consciência pura E você sabe que Paulo foi o único que falou sobre consciência Em Filipenses 1,10 Ele diz Para provar-lhes As coisas excelentes E ser sinceros Inculpáveis Para o dia de Cristo Sinceros e inculpáveis Só tem uma vida sincera Sem culpa Aquela pessoa Que entende Que a consciência É o seu guia espiritual Então em Atos 23,1 Ele disse Fitando Paulo os olhos no sinédrio Disse Varões irmãos Tenham andado diante de Deus Com toda a boa consciência Até o dia de hoje Tenham andado com toda a boa consciência Então só Paulo Fala De consciência Sobre a importância Conforme ele disse Consciência diante de Deus Boa consciência Consciência pura E eu vou lhe dizer uma coisa Com muita humildade Este tem sido um grande princípio Que eu tenho me esforçado De nortear a minha vida É porque O Senhor já me mostrou Claramente Quem eu sou A imagem que eu tenho De mim Jamais Eu pensaria Além do que convém Eu entendo Que sou pó Eu entendo Que eu dependo De Deus E eu entendo Que A consciência É que me guia A boa e pura consciência Me guia Então O que é essa boa consciência É a responsabilidade Moral Que nós temos Como cristãos Diante de Deus E dos homens Porque eu não posso Ser uma pessoa Na igreja Diante de Deus E no meu dia a dia Ter uma postura Contrária Então Amado Este é um grande princípio Você sabe que eu Eu como apóstolo Da igreja Se eu faço Alguma coisa Que não é bem Ou que é A quem Do que Deus Esperava Eu sinto uma dor Tremenda Dentro de mim Isso é a minha consciência Se eu tenho Que fazer alguma coisa Eu faço A quem Ou faço Mal A minha consciência Imediatamente Imediatamente Se manifesta E veja que em Hebreus 13 1 e 18 Ele disse 18 Orai por nós Pois estamos persuadidos De termos Boa consciência Desejando em todas as coisas Viver Continuamente Então A vida Condigna Ou seja A vida Com dignidade Amado Nós somos do Senhor A Bíblia diz Nós somos sal Nós somos luz Nós temos que ter um testemunho Irrepreensível Note Que quando Paulo escreveu A igreja dos Gálatas Nem Pedro Estava com uma conduta Irrepreensível Tanto que ele O repreendeu Ele disse Pedro Você não está vivendo A verdade do Evangelho Então o Evangelho Exige Que nós tenhamos Uma vida Condigna Ou seja Condignidade Nossa boca Não pode Proferir Palavras de louvor E palavras obscenas A nossa conduta Como maridos Como esposas Como pais Como filhos Não pode ser Além ou aquém Daquilo que Deus Estabeleceu Quantas pessoas Chegaram ao nosso ministério Que tinham Um procedimento Equivocado Em relação A família Em relação A esposa Ou em relação Ao marido E foram aprendendo E a sua consciência Foi sendo educada E hoje são Excelentes pessoas Excelentes pessoas Com dignidade Porque entenderam Esta necessidade Então Fazer diferença No que diz respeito A vida cristã É uma exigência De Deus Se eu estou Numa empresa Trabalhando Estão mentindo Na empresa Eu não posso Entrar na mentira Da empresa Ou aquele Irmão Que eu liguei Uma vez Para casa De um irmão Atender o filho Se eu quero falar Com o seu pai Há muito tempo Não vem a igreja Quero falar Ele diz Pai Está aqui o apóstolo Miguel Andes E eu ouvi A voz deste irmão Diga que eu não estou Você percebe O que é uma consciência Que não é boa Não é pura Não é Diante de Deus E dos homens Eu posso fingir A minha fé Mas é hipocrisia Eu posso fingir Que sou uma pessoa boa Se não for em realidade Nada serve Amado Então Eu sei das dificuldades Que todos nós Temos que enfrentar Para viver Uma vida De modo Elevado De forma Ética Eu sei que é uma luta Que todos nós temos Então nós precisamos De entender Que a nossa chamada É para vivermos Uma vida Elevada Nós não podemos Nos confundir Com o pagão Com o herege Com o cidadão Do mundo Eu sou salo Ou não sou salo Eu sou luz Ou não sou luz Então eu não posso Estar No meio De um grupo De cidadãos Não crentes E ser igual a eles Significa que a minha consciência Não está Trabalhada Condignamente Então eu coloquei aqui Alguns versículos Para Lembrarmos Não estou na sua apostila Mas pode anotar Romanos 9.1 Diz assim Digo a verdade em Cristo E não minto Testemunhando comigo No Espírito Santo A minha própria consciência Então Paulo está dizendo A minha própria consciência É o testemunho Que eu dou E o Espírito Santo Sabe disso Romanos 13.5 Diz É necessário Que estejais sujeitos Não somente Por causa do temor Da punição Mas também Por dever De consciência Nós estamos tratando De um dos assuntos Básicos 1 Coríntios 8.7.12 Diz Entretanto Não há esse conhecimento Em todos Porque Alguns por efeito De familiaridade Até agora Com o ídolo Ainda comem Dessas coisas Comem A eles Sacrificadas A consciência Destes É fraca Se contaminou Dizem Diz que a pessoa Eu vou mentir Eu vou mentir A pessoa rouba Todo mundo rouba Eu vou roubar Não pode Nós não podemos Ter uma consciência Fraca Porque ela Se contamina As pessoas Que se desviam Das igrejas Se desviam Por quê? Porque é uma mente Fraca Foram contaminados Foram contaminados As vezes Uma palavra Eu tive esta regra De vida Na minha vida Longa 47 anos Vida espiritual 42 de pastor Você vai me ouvir Repetindo isto aqui Várias vezes Por quê? Porque eu sou Conduzido Pelo espírito Que trabalha Na minha consciência Agora Se a pessoa Tem uma consciência Fraca E se ela Não luta Não se educa Para ter Uma consciência Forte O que Costuma acontecer? Naufragam Na fé Veja o que diz Em 1 Timóteo 1,19 Ele diz Mantendo a fé E a boa consciência Fé Vida espiritual É vida de fé Ela está ligada A termos Uma boa consciência Então ele diz Aqueles irmãos Rejeitando A boa consciência Vieram a naufragar Na fé Quando você vê Uma pessoa Naufragando Na fé Significa Que a sua Consciência Não era boa Ele rejeitou O que Deus Está estabelecendo Para viver Segundo E de acordo Com seus pensamentos Carnais Então meus irmãos Muitos naufragam Na fé Muitos Têm uma consciência Que se corrompe Não se conservam São puros E a vida É maculada Então Deus Está valorizando Nestes dias Porque eu creio Que isto é Parte daquilo Que Deus Valoriza Da promessa Da profecia Lembrando a igreja Que consciência E fé Tem que andar De mãos Dadas Pastor Então Diz que é uma Boa consciência Claro Esta expressão Era uma das expressões Favoritas De Paulo Consciência Aquela percepção Íntima Aquela capacidade Que você tem Pelo espírito De agir direito De não aceitar O erro Isso chama Boa consciência Saber dizer Este é mal Este é o bem Eu não vou tratar O bem Como mal Nem o mal Como bem Eu já lhe expliquei Aqui Palavras de Paulo Para o puro Tudo é puro Para o impuro Aquele que não tem Uma boa consciência Até o que é puro Se torna impuro Então Consciência Essa percepção Íntima Estou agindo Direito Estou agindo Erroneamente Qual é o meu limite O que é que pode Desagradar a Deus O que é que pode Entristecer O Espírito Santo Ou apagá-lo Da minha vida Expressões de Paulo Tudo isso Passa Pela consciência Então Romanos 2.15 Diz Este mostra A norma Da lei gravada No seu coração Testimulhando também A consciência Quer dizer que A nossa consciência É o nosso testemunho Se eu estou Com a minha Consciência Golpeada O meu testemunho Está golpeado Se eu tiver Uma consciência Fraca Eu serei Golpeado Por situações Que não aconteceriam Se a minha mente A minha consciência Fosse forte Diz Testimulhando A consciência E seus pensamentos Mutuamente Acusando O seu defendente Então veja Grande parte Dos problemas Da igreja Paulo está mostrando Aqui E quando eu falo Igreja Não estou falando Da nossa Estou falando Da tradição Lá fora Porque a nossa igreja Está educada A cada culto O apóstolo Se educa Todos se educam É uma disciplina Que Deus estabeleceu Amados Nós temos que fazer Diferença Neste mundo Eu não posso ser Como aquele irmãozinho Que me contou Olha eu trabalho Há não sei quantos anos Numa empresa Ninguém sabe Que eu sou crente Uau Que consciência é esta Da obra de Deus O que é que tem A pessoa dentro da cabeça Primeiro de Coríntios 8 e 7 Ele diz Entretanto Não há esse conhecimento Em todos Porque alguns Com efeito da familiaridade Já lemos Até agora com o ídolo O que é que acontece A consciência É fraca E se contamina Segunda de Coríntios 1 e 12 Ele disse Porque a nossa glória É esta Olha agora Paulo Veja a importância Desta expressão Boa consciência Paulo diz A nossa glória É esta O testemunho Da nossa consciência Olha amado Se a tua consciência Não 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 é o juiz Da tua vida Você acaba Por fazer coisas Equivocadas Entristecer a Deus Volta a dizer Sem ser prolixo Apagando o espírito Porque você abre Uma brecha Porque a tua consciência Que te diz Isto é certo Eu vou fazer certo Se isto é errado Eu não vou fazer o errado Então Paulo disse A nossa glória É esta É o testemunho Da nossa consciência Eu tenho consciência Em paz Paulo está dizendo isso A nossa consciência É o nosso testemunho De que Com santidade Agora ele mostra O que é Uma mente Uma consciência Educada Ele diz Com santidade Com sinceridade De Deus Não com sabedoria humana Mas na graça divina Mas na graça divina Nós temos vivido Neste mundo E mais especialmente Para convosco Então Paulo disse Olha A minha consciência É esta É o meu testemunho Eu estou aqui Estou aqui com santidade Estou aqui com sinceridade Eu não estou seguindo Sabedoria humana Segundo Timóteo 1.3 Ele disse Dou graças a Deus A quem desde os meus Anos passados Sirvo com consciência Pura Então Paulo disse Olha Desde os meus Anos passados Eu sirvo a Deus Com consciência Pura Olha Quando consciência É pura Você acha Que tudo é puro Quando a consciência É impura Tudo é Mesmo puro Vira impuro Ou seja A nossa conduta Como servos E servas de Deus Olha Você é um Chefe de família Uma dona de casa É um empresário É um empreendedor É um Ministro De alguma área Religiosa Você é uma pessoa Dedicada ao comércio Ou aos negócios Ou a sua empresa Ou a sua vida profissional Deixa eu lhe dizer A nossa conduta Tem que ser Uma conduta De boa consciência Não uma conduta Egoísta Não uma conduta Materialista Não uma conduta Pecaminosa Nós temos Sempre que pensar O que eu estou fazendo O que eu estou dizendo É a vontade De Deus Isto é a boa consciência Primeiro é de Pedro 3.16 Ele disse Fazendo-se Todavia com mansidão E temor Com boa consciência De modo que Naquilo que falam Contra vós Contra vós Fiquem envergonhados Pastor Pastor eu tenho Eu tenho a minha consciência Boa Pura Eu sei que o que eu fiz O que eu faço Está certo Está de acordo Com uma conduta De dignidade Amado Quem fizer Quem fizer Alguma acusação Tentar-te difamar Essa pessoa Que será Envergonhada E difamada Então Veja Consciência Não aparece Em Mateus Marcos Lucas e João Uma vez Em João 8.9 Deus falou isso Mas ouvindo Esta proposta Os acusados Pela própria Consciência Foram se retirando Você sabe Qual é Essa história A mulher Que foi Apanhada Em adultério Na lei Do Moisés Seria apedrejada O homem não Mas a mulher Seria apedrejada Então Há aquele encontro De João 8 1 E 6 Jesus entretanto Foi para o monte Das oliveiras Da madrugada Voltou novamente Para o templo E todo o povo Ia ter com ele Assentando Os ensinavam Os escribas E fariseus Que eram As tribos Mais rígidas Legalistas Trouxeram A sua presença Uma mulher Surpreendida Em adultério Fazendo-a ficar No meio De todos nós Veja Veja o que que é Estas pessoas Que trouxeram Aquela mulher Não tinham Uma boa consciência Estavam ali Para julgá-la Estavam ali Para acusá-la Agora vamos ver Quem é que sai Envergonhado Dessa situação Vamos lá Versículo 4 Disseram a Jesus Mestre Rabi Esta mulher Foi apanhada Em flagrante Adultério Na lei Que mandou Moisés Que tais mulheres Sejam apedrejadas O que que tu dizes Isto diziam eles Tentando Para terem Que o acusar Mas Jesus Inclinando Se escrevia Na terra Com o dedo Como insistissem Na pergunta Jesus Se levantou E disse Aquele Que de entre Vós Estiver Sem pecado Tenha uma Boa consciência Seja o primeiro A atirar a pedra Eu autorizo Atire a pedra E tornando A inclinar Continua Se escrevendo No chão Mas ouvindo Eles Esta resposta E acusados Pela própria Consciência Foram se retirando Um por um A começar Pelos mais velhos Até os últimos Ficando só Jesus E a mulher No meio Onde estava Erguendo-se Jesus Não vendo mais ninguém Além da mulher Perguntou-lhe Mulher Onde estão aqueles Teus acusadores Ninguém te condenou Respondeu ela Ninguém senhor E ele disse Nem eu Tô pouco Te condeno Vai E não peques mais Você vê que Acusar Condenar Julgar Murmurar Tudo isto É parte De uma má Consciência Fraca Consciência Dizeducada Consciência Então nós estamos Aqui Experimentando Estas verdades Para que A igreja Abraça As mensagens Do Espírito De Deus Para que nós Tenhamos Na vida De cada Membro Desta igreja Um exemplo De vida Com dignidade Isso é uma batalha É uma batalha Então Lembre-se Que quem dá A certeza Do certo E do errado Não é o meu Julgamento humano Paulo diz É o Espírito Santo Em mim O Espírito Santo Me diz Miguel Você fez A quem Do que eu te pedi Miguel Isso que você Está fazendo É equívoco Isso é o Espírito Santo Se eu disser E aí Qual é a tua A minha consciência Está golpeada Amado O que que eu digo Senhor Perdão Eu não vou fazer isso Não vou dizer aquilo Vou por este caminho Amado Isto é fundamental A boa consciência Se forma A boa consciência Se educa A boa consciência Acredita E crê Com o coração E faz o melhor De forma honesta Verdadeira E sincera Amado Só assim Nós podemos conviver Como comunidade Senão Não se pode Marcos 3 25 Ele disse Se uma casa Estive dividida Contra si mesmo Tal casa Não pode subsistir Ou seja Se numa família Não há boa consciência De ambas as partes Marido e mulher E filhos Amado Não subsiste 55% Dos casamentos Dão em divórcio No nosso país Por quê? Porque havia uma Menta Uma consciência Acusadora Havia uma parte Pecaminosa Não reconhece Então Isto é dramático Para a vida espiritual Com consciência Errada Ou equivocada Uma família Se divide Então a consciência É o testemunho É o testemunho Interior É o testemunho Da alma É o testemunho Da sinceridade Não é a razão Não é a lógica É a sinceridade E a santidade Romanos 13 Ele disse É necessário Que estejais sujeitos Não somente Por causa do temor Mas por dever Nós temos um dever De consciência Temor Então nós temos Que temer E como dever A nossa boa consciência Então amado O crente Deve ser o melhor Dos cidadãos Moralmente Correto Porque eu entendo Que a igreja É a nata Da sociedade A igreja É a nata Da sociedade Tanto é verdade Que quando um crente Erra Primeira coisa Quando uma esposa Maltratou o marido Em casa Ou foi mais agressivo Ficou sem falar Há 40 anos E então ele diz assim É isso que você Aprendeu lá na igreja A igreja toda sofre A igreja toda sofre Porque as pessoas Não tem às vezes Uma boa consciência Então meus amados O crente deve ser O melhor dos cidadãos Sim, sim Não, não Olha Nós temos muitos Empresários aqui Esta manhã Sua empresa Tem que ser Uma empresa De conduta Irrepreensível Não ceda A nenhuma tentação Se você ceder Você abre uma brecha Para Satanás Nós fomos aqui Visitados Por órgãos Do governo No passado Chegaram aqui Na igreja Pedindo dinheiro E nós dissemos Aqui não é banco Vai no BNDES E pega E sabe o que eles fizeram Começaram a auditar Toda a nossa vida jurídica E como não encontraram nada Me acusaram De um monte de coisas E condenaram a igreja A uma multa altíssima Eu disse Eu posso pagar Essa multa Se isso for verdade Mas eu não vou ceder Nem um tostão Um deles pediu Podia me dar Quatro pneus Para o meu carro Eu disse Não Não posso dar nada Ah, então Nós vamos agir Olha Olha só O que o diabo faz Eu disse ok Pode agir Três ou quatro anos Depois O julgamento Chegou a Brasília Na COAF Os sete juízes Olharam o processo E disseram Isso é corrupção Do fiscal Arquivo o processo Vitória para a igreja Agora 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 os senhores Imaginam Se eu cedesse Hoje são quatro pneus Amanhã um carro Depois é uma viagem Internacional Depois eu ajudo Ou se não Então eu preferi Agir de boa Consciência Então nós somos A nata da sociedade Parece incrível Eu lhe dizer isso Mas nós somos A nata A sociedade O nosso Testimunho íntimo Deve dirigir Sempre Desviando-se do mal E conduzindo-se Para o bem A consciência Na realidade É o nosso guia E esse guia Foi dado Pelo Espírito Santo É o Espírito Que diz É teu dever Conduzir-te Pela vereda Do bem Da justiça Senão você tem Uma consciência Fraca Má Contaminada E cauterizada Você sabe Que há pessoas Que fazem o mal Dizem E daí Erram e dizem É paciência Todo mundo erra Exou um fraco Pecador Então amado A verdade é Que Uma vez Que você Tem uma boa Consciência Uma pura Consciência Uma honrada Consciência Você está Treinado Você está Educado Pela palavra Da graça Pela voz Suave E calma Do Espírito Santo Não pense Que eu Alguma coisa Que eu proceda Equivocadamente Que há um grito Dentro da minha casa O Espírito Não Na minha oração O Espírito fala Comigo Fala com você E é nessa hora Que você tem Que se ajustar Aos pensamentos De Deus Então amado A boa consciência Tem uma boa reputação A boa consciência Tem uma boa reputação Confia em Deus Plenamente Agora temos O outro lado Que é A questão Da consciência Cauterizada Deixa eu só ver aqui Estamos chegando Às 11 horas Não é verdade? Acho que está Atrasado lá O relógio da igreja Vamos ver em 1 Timóteo 4 1 a 2 Agora veja só Como é que Paulo Está preocupado Com essa questão Ensinando A Timóteo O filho dele Na fé A viver uma vida Com dignidade Agora veja o que Paulo disse A Timóteo Ora O Espírito O Espírito Santo Está com letra maiúscula O Espírito Santo Afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns Graças a Deus Não todos Nós somos Prova disso Alguns Apostatarão Da fé Se desviarão Da fé Se afastarão Da fé Se afastarão Da comunhão Da igreja Porque obedeceram Em espíritos Enganadores E ensinam Os demônios Pastor Como é que dizia A sua avó Af Maria Quer dizer Quer dizer que Os demônios Estão Estão Infelizmente Em muitos lugares Tem uma placa Dizendo igreja Então diz o versículo Número 2 Eles ensinam Ensinos demônios Ensinos mentirosos Pela hipocrisia Falam mentiras Amado Eu tenho consciência Deste altar Se eu infringir Alguma coisa Diante de Deus Eu sei Que Deus Me mata Aqui em cima Eu sei Disto Por isso Eu tenho Que ter Separação Entre o que é A minha vida E o que é A vida Da igreja Eu não posso Confundir A vida Do pastor Com a igreja Vida do pastor É o pastor A vida Da igreja É a igreja Então Isso é muito importante Por quê? Porque há pessoas Que hipocritamente Falam mentiras Por que que falam mentiras? Porque tem Cauterizado A própria consciência A própria consciência Está Cauterizada Ou seja A pessoa Se torna Insensível O culto Ah Mês que vem Eu vou Não vem Com aquela Desculpa A expressão Académica Aquela Pedalada Segunda-feira Oração Quarta-feira Estudo bíblico Sábado Juventude Domingo Na igreja Está uma pedalada É uma vida Condigna Então Se eu Tenho uma consciência Cauterizada Eu me torno Eu me torno Uma pessoa Insensível Já viu O que é um marido Insensível Maltrata a esposa E diz Ah e daí Você merece mesmo Você é igual a tua mãe Ou a esposa Ou a esposa Que maltrata O marido Mas por que o senhor Toca tanto Nessa questão Família Marido Mulher Porque amados Essa é a nossa essência É a nossa família Se você quiser saber Tudo de mal Ou de bem Do apóstolo Está aqui a minha esposa Fala com ela Ela é que vai julgar Ela é que vai dizer Quem eu sou A esposa É que diz Quem é o marido Verdadeiramente Então diz Que há pessoas Hipócritas Que ensinam Com o ensino Os demônios Estão Cauterizados Estão Insensíveis Deus me livra Eu ser insensível A voz Do Espírito Santo Entende Pessoa Estão entendendo Deus me livre Se a minha consciência Ficasse Cauterizada E quando eu visse Uma pessoa Sofrer Eu disse Ah paciência Amado Nós passamos Aí A semana inteira Irmãos ligando Família com Covid Pessoa isto Pessoa aquilo Olha Nós atendemos A todos Oro por todos Mando mensagem Para todos Eu tenho Esse cuidado Amado Porque O Espírito Me diz Você é o pastor Você está pesado Deus Você é o pastor Você é o pastor Se as pessoas Não confiarem No pastor Em quem vão confiar Então o Espírito Está dizendo Afirmando Tem gente Obedecendo Espíritos Enganadores Enganadores Ensinos De demônios Quem é O hipócrita Que mente Porque ele tem A consciência Cauterizada Hebreus 9 9 diz isso É isto uma parábola Para a época presente Segundo esta Se oferecem dons Como sacrifícios Embora estes Os sacrifícios Não tocando A consciência Sejam ineficazes Então o que Que a pessoa Normalmente faz Ela erra E vai fazer Um sacrifício Vou fazer um jejum Porque eu errei Tratei mal O meu marido Tratei mal A minha mulher Então eu errei Então eu vou Sacrificar Vou ficar Cinco horas Em cima do milho Ajoelhado Até sangrar Eu vou Não dormir Três noites Eu vou Jejuar Uma semana Então ele diz Estes sacrifícios Não tocando A consciência Não servem para nada São obras da carne Então Estas pessoas Que tem uma consciência Cauterizada Que são insensíveis Nada mais lhe fala Nada mais lhes toca Insensível A pessoa se tornou insensível Porque o Espírito Santo Não está mais agindo Na sua mente Nas suas decisões Porque a pessoa Quis A pessoa decidiu Olhou mal E disse Isto é bem Olhou bem E disse Isto é mal Aí o Espírito Santo Não fala Amados O Espírito Não fala E estas pessoas Que apostatam Na fé É bom Que seja De lição Para todos nós Para nós Nunca na vida Entrarmos Por esse caminho De derrota De fracasso Esta palavra Apostatar Vem do grego Apistemi 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 Quer dizer As pessoas Que levam Outras A apostatar Estas que apostatam Elas se revoltam Elas se desviam Elas se afastam E elas se retiram Por causa De um Uma mente Cauterizadas Então Obedecer A espíritos Enganadores Faz as pessoas Desviarem De Cristo Cegam O entendimento Cegam O entendimento Então Vamos deixar Aqui claro Esse assunto Ensinos De demônios Como é que Os demônios Hoje Se a igreja É de Cristo E tem uma placa Na porta Dizendo igreja Eclésia Como é que Há ensinos De demônios Entrando Dentro das igrejas E ministrando Dentro das igrejas Basicamente Se engana O povo de Deus Com cerimônias Religiosas Todo cerimonial Religioso É uma forma De satanás Afastar as pessoas Do foco O centro Da vida Que é Cristo Elas se entretêm Lá Com cerimônia Com todo respeito Mão sobre a Bíblia Com temor e tremor E toda a resiliência Possível Mas eu tenho Essa experiência Da igreja católica Igreja católica Em 21 anos Nunca me ensinou nada Nunca me falou De Jesus Nunca me Provou A questão Da salvação Para que eu Reconhecesse Recebesse Jesus Como meu senhor Eu estava ali Entretido Com a cerimônia Porque a missa É uma cerimônia Estão ali Falando da morte Da morte Da morte De Jesus Amado Nós aqui Servimos ao Ressuscitado Então Ritos Sacrifícios Isto perverte a fé São supostas Verdades Mas na realidade São sofismas É gnosticismo É gnosticismo Que assedia A mentira Dos gnósticos Que era uma Seita grega Isto está hoje Aqui na nossa sociedade Assediando a igreja Para que a igreja Se desvie Da conduta moral Para que a igreja Se desvie Da ética Para que a igreja Se corrompa Para que a igreja Entretenha o povo Com cerimônias E ritos E abluções E batismos Isto é uma forma De ensino de demônios Tiago 3.15 Ele diz Esta não é a sabedoria Lá do alto A sabedoria humana É terrena É animal E é demoníaca Então Esta hipocrisia É fruto de que? De uma insensibilidade Amado Eu vou lhe dizer uma coisa Eu não me vejo Fazendo coisas Que eu as vezes Ouço falar aí No meio do evangelho Eu não consigo Me ver metido Nesta situação Não consigo Eu não consigo Imaginar Que o pastor Miguel Angelo Aceitaria Branqueamento De capitais E lavagem de dinheiro Com a estrutura Jurídica da igreja Eu não consigo Me ver nisto Eu não me consigo Ver nisto Amado Porque eu não tenho Hipocrisia Você não tem Hipocrisia Esta palavra Grega Hipocrisis Quer dizer Desempenhar um ato Num palco Quer dizer Que o hipócrita O hipocrisis A hipocrisia Faz as pessoas Desempenharem Como se elas Estivessem Num palco De teatro E eu sempre Digo A igreja Eu não Sube No altar Olha que eu tenho 42 anos De pastor Diz que Três vezes Eu acho Eu disse Eu não tenho Condições Nem emocionais Nem morais Nem espirituais De subir no púlpito Não vou A igreja Hoje Enquanto não resolver Essa situação Eu não vou pregar Eu não quero fazer O Hipocrisia Um teatrinho Aqui com os senhores Eu não faço teatro Eu não represento Um papel Eu vivo Estas verdades Você que me acompanha Nas mídias sociais Sabe Quatro horas Cinco horas Ou seja Está lá o apóstolo De vez em quando As pessoas Ih o apóstolo Hoje não Não entrou Às três e meia Da manhã Gente Deixa descansar Um pouquinho mais É muita coisa Na minha cabeça Uma vez que eu entrei Seis e meia Da manhã Estava muito cansado Entrei O meu relógio biológico Despertou Seis e meia Já tinha irmão O apóstolo Está passando mal O apóstolo Se desviou O apóstolo Foi para onde? Para o Polo Norte Para a Antártica Porque não entrou Às três e meia Da manhã Amado Tem dias Que eu tenho força Para entrar Às três e meia Da manhã Tem outros dias Que eu vou lá Para as seis E eu vou lhe dizer Nesses anos todos Acho que duas vezes Não é bem? Duas vezes eu disse Não tem condições E fui orar Só à noite Agora Teatro Hipocrise Eu não sei fazer Eu não sei fazer Eu não Gente É assim Eu não vejo você Cristão da nossa igreja Metido em alguma situação Eu não te vejo Eu não te vejo Não consigo imaginar Um membro da nossa igreja Na prática do indigno Isso não cabe dentro de nós Porque nós não somos Terrenais, animais e demoníacos Nós somos do Espírito de Deus Então Hipocrise é fazer da igreja um palco É usar uma persona Como usavam no teatro grego Uma máscara Que eles vinham com aquela máscara E ninguém sabia Quem estava por trás da máscara Graças a Deus Que o nosso ministério Há 42 anos Não tem máscara Não tem escamas nos olhos Não tem cera nos ouvidos Não tem véus no coração Vivemos com santidade E com dignidade Diante de Deus Então Quando se criam Doutrinas mentirosas Quando se criam ilusões Quando se tem Pretensão falsa Amado Fazem as pessoas Se desviar na fé Por quê? Quem é que faz isto? As pessoas que têm Consciência Cauterizada Em 1 Timóteo 2,19 Ele disse Entretanto o firme Fundamento de Deus Permanece Tendo este selo O Senhor Conhece os que lhe pertencem Então ele disse A partes da injustiça Todo aquele que professa O nome do Senhor Então se eu sou Um cristão Um homem temente a Deus Eu tenho uma família Temente a Deus Amado Eu não posso De forma alguma Fazer uma injustiça Não posso Olha o ano passado Quando começou A pandemia Eu me sentei Com o administrador Nosso bispo Nosso bispo Olha temos que Enxugar aqui Eu disse a ele Só não vamos tocar Nos funcionários Vamos administrar Televisão Vamos administrar Contratos Vamos pedir Prorrogação Do contrato Mas Nas pessoas Que servem Neste ministério Não tocam Porque a minha Consciência Me dizia Se a igreja Despedir Onde é que a pessoa Vai arranjar emprego Na pandemia Não vai Então eu não posso Praticar atos De injustiça Eu não posso dizer assim Você sabe que Às vezes a pessoa Vai no posto E diz Olha eu quero 150 reais De gasolina Aí o Frentista diz Quer recibo De quanto Eu disse Senhor O recibo É do que você Botou no meu carro Você botou 150 Não mas eu posso Dar um de 300 Eu não quero Como a você Com alface e tomate Mas eu não vou Eu não vou ingerir O que Satanás Quer que eu ingira Amado Não vou ingerir Então a consciência Diz A partes da injustiça Todo Todo quer dizer Todos os evangelhos E cristãos do mundo A partes da injustiça Se você confessa O nome de Jesus A partes da injustiça Ou seja Se eu tiver O espírito Na minha consciência Trabalhando Educado Pela palavra Educado Pelos cultos Eu vou Perceber Que aquilo É uma injustiça E eu por temor A Deus Não faço Por temor A Deus Eu não faço Isso é muito importante Então o pastor Diz que há pessoas Que tem A consciência Cauterizada Você sabe Que esta palavra Cauterizar É Não sei Quem aqui Já foi A um dermatologista E disse Não Eu tenho Uma bolinha Uma borbulinha Aqui Ele vem Com cauterizador Queima aquilo Então diz Então diz que há Uma marca Põe no fogo Política Que matou Uma criança Com 23 Lesões Amado É assim Poderia um crente Se achar Nesta situação Não Volto a dizer Sem incomodar você Mas por favor Tem situações Que eu não me vejo Dentro delas Não consigo Me imaginar Sim Consciência É do temor Mas eu não consigo Me imaginar Fazendo uma coisa Errada E dizendo Não Eu vou fazer É errado Mas eu vou fazer Segundo Timóteo 3 4 6 Ele disse Traidores Atrevidos Infatuados Mais amigos Dos prazeres Que amigos De Deus Pois estes Pois entre estes Se encontram Os que penetram Sorrateiramente Nas casas E conseguem Cativar Mulherzinhas Sobrecarregadas De pecados Conduzidos De paixões Então Amado É Os cauterizados Vão em cima Daquela pessoa Que tem brecha Aquela pessoa Que vive de paixões Sorrateiramente Dominam A vida Da pessoa Sorrateiramente Então Há pessoas Que tenham Marcas Tão Profundas Que deformou Ou deformaram A sua Consciência Há pessoas Que passam Na rua Tem uma pessoa Lá caída Pedindo um negócio Ah Estou insensível A isto Aqui Tem um vizinho Passa uma necessidade Quero uma oração Por favor Igreja Vai na igreja A pessoa Fica Insensível O marido Insensível Não consegue entender As necessidades Da esposa A esposa Insensível Amados Não Não acerta Com o marido Porque ela é insensível Ela não está sensível Com a boa Consciência De que ela Como esposa Teria que proceder Segundo a Bíblia Sagrada Então Há pessoas Têm A sua Consciência Cauterizada Deformada Então Não conseguem Viver De forma Sensata Santa Cordata E verdadeira E eu queria terminar Com Gálatas 6 17 Porque Paulo Usou aqui Uma expressão Muito interessante Ele escreve A igreja dos Gálatas Ele chega Ao final Da Porque ele tinha Muita gente Perseguindo ele Muita gente O acusando Muita gente Batalhando Contra a graça E ele termina Esta carta Dois versículos Depois Mas no versículo 17 Ele diz Quanto ao mais Ninguém me moleste Porque eu trago No corpo Uma marca Não é a marca Da mentira Não é a marca Do engano Não é a marca Da indignidade Eu trago no corpo As marcas De Jesus Cristo No corpo Esta palavra Marca Vem do original grego Stigmata Stigmata Diz Sinal Mancha Ou cicatriz Então Paulo era um homem Tão leal a Deus Tão verdadeiro A Cristo Que tudo O que ele sofreu Foi chicoteado Atiraram Para fora da cidade Parecia que tinha morrido Foi traído Passou fome Passou tanta necessidade E ele disse Espera aí A minha lealdade É tão autêntica É tão verdadeira Que vocês não me molestem Porque as marcas Que estão em mim São as marcas De Cristo E não uma marca De uma consciência Deformada Então meus amados Eu sei que as vezes Quando a pessoa Começa a frequentar A igreja Ela traz marcas É aquela jovem Que diz Puxa Eu fui violentada Pelo tio Pelo avô Pelo pai Essa pessoa Essa pessoa Cresce Tem uma marca Tem um estigma Uma estigmata É aquela esposa Que sofre violência Dentro de casa Dentro de casa Aborto Fazer aborto Que não desejo Essa criança Ou então Eu vou assumir E eu vou cuidar E eu vou educar E eu vou Porque foi gerada em mim Mas há pessoas Que fizeram isso Abortaram Então tem uma Estigmata Há pessoas que Na vida empresarial Foram traídos Se O dono da empresa Diz Eu amei tanto Eu gostei tanto Desse funcionário O cara faz isso comigo A pessoa fica Com uma marca Aquele pai Que não amou Os filhos Você sabe Por que Que eu trato A igreja Como meus filhinhos Na fé Muitas pessoas Até mais velhas Do que eu Me tratam De pai Pai, pai E eu passei A usar esta expressão Na igreja Meus filhinhos Meus filhinhos Muita gente Me escreve Eu vejo o senhor Como um pai O pai Que eu não tive Dessa forma Eu queria ter um pai Amigo Compreensivo Amoroso E eu tive um pai Alcoolizado Envolvido em drogas Ou Violento Agressivo Então Aquela figura Paternal Fez um Estigma Uma Estigmata Uma marca Eu poderia ficar aqui Falando de várias Situações Que marcam Várias situações Que marcam Várias situações Que deixaram Pessoas Nas lonas No pó No monturo Na aflição Eu me recordo De um caso De uma irmã Que foi ser avalista Ela tinha um apartamento Foi ser avalista De uma pessoa Eu falei Não faça isso Você vai perder O amigo e o dinheiro A bíblia diz Não seja avalista De ninguém E ela foi A pessoa foi Para dentro do apartamento Ficou não sei quanto tempo Sem pagar Sabe o que aconteceu Com o apartamento dela Foi leiloado Para pagar a dívida Da outra pessoa Olha isso Deixa uma marca Para sempre E eu Poderia ainda insistir Um homem Desculpa Mas eu tenho que Lhe falar isso Um homem Que Agrida Uma esposa Deixa uma marca Para sempre Deixa um Estigmata Deixa um trauma Não é verdade Então Trazer as marcas De Cristo Correto Não me molestem Eu trago no corpo As marcas Da minha lealdade Está vendo Esta cicatriz aqui Chicotearam Porque eu sou leal A Deus Está vendo Que eu tive que ir Para uma prisão Eu fiz isso Por amor a Deus E lealdade Agora Carregar Estigmas Marcas Por situações Vividas Sabe o que Deus faz? Apaga até A cicatriz Amado Apaga Até A cicatriz Remove A cicatriz Remove O estigmata Arranca Da pessoa Para que a pessoa Viva Ele diz Quem está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Já passaram Acabou A marca O estigmata O sofrimento A angústia A violência Agora É uma nova Criatura Agora Pode ter Sim As marcas De Cristo Mas não mais Essas marcas Que infringiram O sofrimento Na vida da pessoa O que eu acho Fantástico É o que Deus faz Através De uma mensagem Que vai lá dentro Com a palavra Viva Ela corta Ela entra Penetra Separa Juntas e medulas A alma do Espírito E vai até Os intentos Do coração E é lá Que Deus trabalha Porque essas marcas De um casamento Mal sucedido De uma violência De um álcool Da droga Essas marcas Na realidade Ficam lá No coração Há pessoas Que depois De 20 anos Conseguem Se lembrar Ipsis literis Ipsis fatos Daquilo que ocorreu Lá Porque não conseguiram Perdoar Tem Um estigma No coração Então o que Que Deus faz Vai lá com a palavra Vai lá com a palavra Remove As cicatrizes Remove As cicatrizes Passa O seu bálsamo De giliado Conforme diz o profeta E cura A vida Da pessoa Para sempre Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Essa obra Do Espírito Santo É maravilhosa Deus Deus é tão Certeiro Que ele vai Aos intentos Do coração É lá dentro Onde ninguém vê É aqui dentro No meu coração Que ninguém vê Só Deus Porque todos nós Temos os três Eus O eu Que as pessoas Pensam De mim O eu Do que eu sou Verdadeiramente E o eu Do que Deus Diz a meu respeito Então Não é o que eu penso De mim É o que Deus Diz a meu respeito O que Deus Diz a meu respeito Então Eu queria terminar Esta hora Porque o Espírito Insiste na minha mente E no meu coração De que há aqui Alguém Que entrou aqui Esta manhã Com uma marca Uma Astigmata Uma cicatriz E eu vou lhe dizer mais Como se fosse Uma cicatriz Purulenta Com pux Coração Doído Porque ela me fez isto Ele me fez aquilo Traiu Fez Olha amado Hoje Eu não sei quem é Mas o que Deus Está me dizendo É que Nesta hora Esta pessoa Já foi curada Suas cicatrizes Já foram limpas O milagre Já aconteceu Na tua vida Amado Eu poderia ter Um estigma De guerra Porque os meus pais Tinham dinheiro E nós perdemos Tudo lá Na guerra De Angola Eu poderia ter Ficado com Estigma Uma marca Mas eu disse Eu vou construir Uma vida nova Ficar lá agarrada A guerra que aconteceu Em Angola Moçambique Enfim Eu vou pensar No meu futuro Porque se eu Ficar com aquele estigma É como você ter Uma Uma bola De ferro De um Presidiário Que fica lá Se arrastando Se arrastando Se arrastando E não consegue sair Do mesmo lugar Amado Quando o coração Tem estigmas Marcas Às vezes Profundas Se Deus Não fizer Uma obra A pessoa Não vive Condignamente Esta manhã Deus Fez uma obra Alguém que diz Eu sou violento Porque eu sofri violência Eu sou alcoólatra Porque Meu pai era um alcoólatra Eu sou desta forma Tenho o desejo De me matar Porque a minha mãe Não sei o que Porque quando estava No ventre da minha mãe Eu ouvi A minha mãe me dizer Eu não quero ter Esse filho Então Isso são marcas E cada um tem A sua consciência Cada um tem O seu caráter Cada um tem As suas posições Mas a verdade é Que quando a pessoa Tem uma boa consciência Ela apaga Também Da sua memória O que o marcou Apaga Apaga Não vou querer andar Como um Um prisioneiro Com aquela bola De ferro Eu não quero andar Cristo já nos libertou Amado O sangue De Jesus Cristo Já nos purificou De toda injustiça Éramos como Carmezim Vermelho Éramos como Escarlate Encarnado Mas o sangue De Jesus Cristo Nos purificou E agora Vivemos segundo O testemunho Da nossa consciência Com santidade Com dignidade Não andando Segundo o mundo Não andando ouvidos É o príncipe Das potestades Do ar Porque o inimigo Sabe Jogando uma seta No coração De uma pessoa Na mente Se ela não está Com a armadura De Deus O inimigo sabe Tira a pessoa Do foco De Deus Eu vou dizer Nós temos irmãos Que tem comorbidade Nós temos orado E tem que ficar Em casa mesmo Tem que se proteger Nós temos muita gente Que ainda não voltou A igreja Que não tem comorbidade Não tem Mas tem medo Tem uma marca Um estigma de medo Porque ouvi um canal De televisão Dizer É o fim do mundo E a pessoa tem um medo Como uma marca Deus não nos deu Espírito de covardia Gente Deus nos deu Espírito de moderação De poder e de amor Ele não nos deu Espírito de fracasso Você não pode Se sentir Uma pessoa fracassada Pastor Mas eu tenho sofrido No meu emprego Por causa da minha cor Por ser uma pessoa negra Ora Quem tem o direito De julgar a cor da pele Se tirar a pele De todo mundo Todo mundo é igual Amado As pessoas têm um estigma Uma marca Sofreram por causa da cor Sofreram por causa Da falta Algumas Amarcas por todo lado Mas Deus quer que vivamos Uma vida Pacífica Moderada Feliz Tranquila Sendo exemplo Sendo testemunho E olhando Para dentro De nós Com sensibilidade Porque a palavra Educa De tal monta Que a pessoa Se torna muito sensível Sensível A coisas A apelos De Deus Doutora Inara Inara Desculpa usar o seu testemunho Mas eu tenho que dar Ela Mandou um cheque alto Para a igreja E disse Deus me falou Que para a igreja E para ele Eu não posso fazer Qualquer coisa Eu tenho que fazer O melhor A consciência Está lá No espírito Trabalhando Ou eu Que os sinais As marcas As cicatrizes Na nossa vida Sejam as de Cristo Pastor Eu fui perseguido Na outra igreja Ah por Cristo Você tem uma marca A de Cristo Ah porque Eu era diácono Estava Num barzinho Bebendo um Guaraná E passou Um irmão da igreja E foi queixar O pastor Que aquele irmão Presbítero Estava tomando Cerveja na rua Então Quando não era Era Guaraná Então a pessoa Sofre Mas está sofrendo Por quê? Por causa de Cristo Então marcas Por causa de Cristo Glória a Deus Eu tenho um corpo Cheio de marcas Por causa de Cristo Pela causa de Cristo E sabe Amado A minha lealdade A minha intensidade De amor a Deus Às vezes Sofre Quando alguém Diz algo Que não é verdadeiro E contrário A minha vida É um sofrimento Mas Sofrimento Por causa de Cristo Você pode imaginar O sofrimento Que essa mãe Desse menininho E esse senhor Vão passar o resto Da vida Carregando o amor De um filho Por um parceiro Que não era o sangue Do criança Então amados Eu preciso Determinar Eu preciso Determinar Que verdadeiramente Esses assuntos Que tratamos Esta manhã Possam dominar A sua mente E o seu coração Que você Possa ser Uma pessoa Sensível A voz De Deus Sensível A voz De Deus Se o senhor Está te dizendo Não te afastes Da igreja Tenta frequentar O máximo Vezes possível Seja fiel Priorize O meu nome Então Não lhe vire As costas Porque isto é Uma consciência Impura Pelo tempo Decorrido Na igreja A pessoa Aqui virou Mestre Rapidamente E ela sabe Que as marcas De Cristo Glória a Deus São bem-vindas E as marcas Que nos fizeram Os homens Passaram Passaram Senão a pessoa Vai se lembrar Toda a vida Do primeiro marido Da primeira esposa Que fez Que aconteceu E a pessoa Não consegue Viver um grande amor Novamente Porque No passado Isto é uma marca Que não é de Cristo Esta é um estigma Que tem que ser tirada Pai amado E bendito Olha pai Eu Eu tenho Consciência De que A obra Está completa Tu começaste Uma boa obra E tu vais terminar Esta obra Pela fé Ela está completa Eu preciso Senhor Que levantes Aqui homens E mulheres E famílias Pai Que se prontifiquem A te priorizar E não aceitar Mais nada Em conformidade Com o mundo Não aceitam Mais viver Com as suas emoções Transtornadas Depressivas Angustiantes Por fatos Que já passaram A vida Continua Amado Pastor Miguel Então me diga Uma coisa O que que te põe De pé Todos os dias O amor De Jesus Cristo Eu trago No meu coração E no meu corpo As marcas De Cristo É ele Que me põe De pé Todo dia E diz Vamos lá Meu servo Força Eu sou contigo Eu sou contigo Força Irmão Deus é contigo Irmão Que está nos visitando Força Deus é contigo Tu vencerás Tu vencerás Vamos ficar de pé Dá uma respirada Funda aí Encha o peito De ar Bem profundo Respire Tranquilo Você tem saúde Amado Teu pulmão Está bom Teu coração Está perfeito A mão A mão do todo Poderoso Está sobre A tua vida A bênção Final Bispo Responda Glória a Deus Levante as suas mãos Em gratidão Obrigada Senhor Por esta palavra Maravilhosa Senhor Obrigada Senhor Porque saímos daqui Com a nossa mente A nossa consciência Pura Senhor Para te servir Todos os dias Pai Da melhor forma Porque tu mereces Senhor A nossa fidelidade Senhor Tu mereces Senhor Que nós façamos Jesus Aquilo que tu esperas De nós Obrigada Senhor Põe os teus anjos Agora ao nosso Derredor Livra-nos A todos Do mal Que nem vemos Nem sabemos Que existe Senhor Livra-nos Do homem mal Do sanguinário Do fraudulento Pai Põe-nos a salvo De tudo Senhor E nós profetizamos Uma semana Cheia de bênçãos Com saúde Senhor Com provisão Provisão emocional Provisão financeira Porque nós sabemos Em quem temos Crido Senhor E sabemos Que tu és poderoso Para fazer Além do que pedimos Ou pensamos E nós recebemos De ti Senhor O melhor Saia daqui Feliz Esperando O melhor De Deus Para a sua vida Graça e paz Graça e paz Senhor ém